Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês três ácidos que são muito bons para pele oleosa e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês sobre os três ácidos que na minha opinião são maravilhosos, são muito bons para pele oleosa, eu vou pedir para você se inscrever no canal embaixo, se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei para mim também aí embaixo, tá bom? Então gente, nesse canal eu falo sobre skincare, sobre cabelo, cabelo em transição e sobre maquiagem e compartilho feministas aqui, tá? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar sobre os meus três ácidos que eu acho que são indispensáveis para uma pele oleosa. Minha pele é extremamente oleosa e tem muitos bóruns abertos. Eu já compartilhei minha pele aqui com vocês, né, em outros vídeos. E no vídeo de hoje eu já quero compartilhar com vocês mesmo, mostrar para vocês os meus três ácidos que são muito bons para pele oleosa. O primeiro ácido que eu quero falar com vocês é sobre o ácido azelaico. Ele é um ácido muito bom, eu não tenho ele aqui agora, mas eu já usei esse ácido tanto em sabonete quanto em solução mesmo. Creme em solução mesmo, que você passa no rosto tópico, né? Então ele é um ácido muito bom, muito legal, que é excelente para quem tem pele oleosa e pele acneica. O segundo ácido que é muito bom para pele oleosa e que é excelente, gente, é o ácido glicólico. Eu conheci esse ácido, né, comecei a usar esse ácido ano passado e me apaixonei por esse ácido. Na verdade, esses três ácidos que eu estou falando para vocês, o ácido azelaico e esse ácido glicólico. E o próximo ácido que eu vou falar, eu, na verdade, comecei a introduzir na minha rotina de skincare desde o ano passado. Então eu conheci o ácido glicólico ano passado. E eu comprei esse daqui, que é o tônico do The Ordineur, que está no finalzinho, por sinal. Tem resenha desse ácido glicólico no canal e no blog, falando bem mais detalhado sobre ele. E ele é muito bom, é excelente para pele oleosa. O ácido glicólico, ele promove um peeling suave, sabe? Um peeling menos agressivo para a nossa pele, esfoliando a pele, promovendo a produção de colágeno. Com esse peeling que ele faz, esse peeling químico que ele faz na nossa pele, promove a produção de colágeno. E é excelente para a nossa pele, principalmente para quem tem pele oleosa, porque geralmente quem tem pele oleosa, a pele é um pouco mais áspera e ele vai meio que afinando a pele, sabe? É muito bom esse ácido glicólico, eu amo. E esse ácido glicólico também aqui é em forma de peeling. Esse aqui é tônico, é a forma mais, acho que mais segura de se usar o ácido glicólico em forma de tônico ou sabonete, eu acho, na minha opinião. Que esse tônico é muito bom. E esse aqui é o peeling, o peeling que promove uma renovação celular, de uma forma mais forte, né? Tanto que esse aqui é 10%, esse aqui é 7%. Esse aqui dá puro peeling, eu comprei também o ano passado, faz uns 4 meses que eu estou usando esse produto e eu estou amando também, tá? Só que minha pele é oleosa e minha pele não é sensível, tá? Se a sua pele não é oleosa e não é sensível, eu não aconselho a usar esse peeling. Aconselho a usar o tônico, mas o peeling não. E o próximo ácido que eu vou compartilhar com vocês, que é muito bom, que é o meu xodazinho, xodazinho da pele oleosa, é o ácido hialurônico, gente. O ácido hialurônico é muito bom. Tanto que ele é tão bom que o nosso próprio corpo produz ácido hialurônico, né? Pra você ver como que ele é bom. O ácido hialurônico, com o decorrer do tempo, né? Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai completando os 30 anos, eu tenho 33 anos. Então a produção de ácido hialurônico vai diminuindo. Então a gente tem que lançar mão de produtos que contenham esse ácido, pra que a gente possa estar ajudando a nossa pele, ajudando o nosso corpo a não envelhecer nessa área do nosso rosto, né? Então eu tenho esse ácido hialurônico aqui da Petúnia, que é muito bom. Eu já usei outros também, que é o da Nupio, que é excelente também. Então tem vários aí produtos do mercado pra todos os bolsos, pra todos os gostos. Então, gente, desses três ácidos aqui que eu falei pra vocês, do ácido azelaico, do ácido glicólico e do ácido hialurônico, o melhor, assim, que eu, de olhos fechados, que eu, tipo, pode usar, gente. Eu uso aqui e não vai dar nada, mas a sua pele vai amar, você não vai ter alergia, você não vai se arrepender. É o ácido hialurônico. Ele é muito bom mesmo, ele faz com que a nossa pele fique lisinha, hidrata. Quem tem pele oleosa, gente, precisa investir pesado na hidratação. É que às vezes a gente pensa, ah, minha pele é oleosa, eu não vou hidratar. Não, a gente tem que hidratar em muito a nossa pele oleosa. Quanto mais a gente toma água, quanto mais a gente come direito, quanto mais a gente trata da nossa pele, quanto mais a gente hidrata, menos oleosa ela fica. Então, é isso, gente. Esses três ácidos que eu vim falar com vocês, que eu indico. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.